Já pensou em uma ferramenta geradora de nomes, ideias, de marcas online, gratuita, que te ajudasse a poupar toneladas de horas para te ajudar a focar em outras coisas mais importantes como fazer isso aqui? Pois é, isso existe. O nome da ferramenta chama-se Namelix. Sem dúvidas é uma das melhores ferramentas que eu vi para esse tipo de negócio. Eu mesmo crio muitos negócios na internet, trabalho com marketing digital, preciso criar nome de blog, nome de empresa, nome de startups, nome de projetos, nome de N coisas. E às vezes isso ocupa dias, semanas de desenvolvimento, quando na verdade eu percebi que às vezes as melhores ideias acontecem em segundos ou minutos. Então eu vou mostrar para vocês essa ferramenta aqui para a nossa playlist de produtividade. Chama-se Namelix.com A ferramenta é super rápida para a gente fazer o que nós precisamos fazer. Então vamos lá, Namelix.com Clica no botão direito, clica em traduzir para o português. Bom, a proposta do site é bem humilde. Gerador de nome comercial. Ou gerador de nome da sua empresa. Gere um nome comercial curto e de marca usando inteligência artificial, cara. Bom, você pode colocar qualquer termo aqui que nós vamos ver como é que a brincadeira funciona. Por exemplo, eu vou colocar marketing digital. É a área que eu atuo. Vou clicar aqui em gerar. Bom, aqui ele vai para uma outra área aqui em inglês que eu posso traduzir. Olha que interessante. Eu posso escolher o volume de palavras que eu quero na minha marca. Eu posso definir o estilo. Eu posso definir aqui menos aleatórias, ideias, nomes mais diretos, equilibrados, mais resultados criativos. Criativo, ideias fora da caixa. Então, vamos pegar aqui na opção primeira, número 1 ali. Nomes mais aleatórios, nomes diretos. Vamos clicar aqui em gerar. Pouquíssimas opções. E olha aqui que legal. Vai me dar coisas, tanto a tipografia como a ideia da marca na lata. São ideias, gente. Sim, você pode usar isso para o nome do seu blog, para o nome da sua empresa, da sua startup. É uma ferramenta gratuita. É claro que é sempre importante você pesquisar antes se esses nomes não estão com cadastro registrado. Para ver se você pode realmente utilizar. Então, vamos criar aqui na opção criar novos nomes. Olha só. Ortografia alternativa. Eu posso usar tipo lift, fiver, palavras reais, duas palavras, palavras compostas, palavras não inglesas. Vamos clicar aqui na opção palavras não inglesas dessa vez. Vamos ver que tipo de resultado a gente obtém com o marketing digital. Aldino Ditex Digix Vmark. Tem nome para lojas virtuais que a gente pode ter para utilizar. Então, muito legal. Inclusive, eles dão uma opçãozinha aqui de registro. Você pode fazer o registro. Imagine só. Você precisa fazer um blog, precisa fazer uma marca, precisa fazer uma empresa. Você tem aqui a ferramenta na ponta do dedo para te auxiliar nisso aí. E aí? Que tal economizar o seu tempo na hora de criar o nome da sua empresa, da sua marca, do seu blog? Com uma ferramenta dessa. Mais uma dica de produtividade aí que vai te ajudar a economizar dinheiro, hein? Essa dica vale clicar no joinha e compartilhar esse vídeo com os amigos. E não deixe, olha, de se inscrever aqui nesse canal. Porque eu vou trazer muita ferramenta top como essa para vocês ganharem tempo para fazer mais dinheiro. Olha, tem até os doleta aqui justamente para mostrar de exemplo. É ilustrativo, mas está aqui, né? É isso mesmo que você vai ganhar na internet. Economizando tempo, usando a sua inteligência para ser mais produtivo.